E aí, pessoal! Tudo bom? Hoje estou trazendo aqui uma proposta um pouco diferente aqui para você, tá? Ainda naquela ideia de passar alguns louvores em dó maior, ok? Hoje eu vou trazer para vocês aqui a música Quero Conhecer Jesus, tá? Mas que se abram os céus aqui, um medley aqui, né? Eu vi a Gabriela Rocha fez, achei bem legal, só que aí eu fiz nesse tom de dó, tá? E aí a mesma ideia que a Gabriela fez, tá? Com o Lucas Agostinho lá, só que eu fiz em dó maior para poder facilitar aí para você que está iniciando, tá bom? Você que já toca, que é profissional, não precisa, né? Tá bom? Mas você que é iniciante, vai te ajudar muito, beleza? Então assim, poucos acordes, tá? Deixa eu contar aqui, um, dois, três, quatro... Basicamente cinco, de cinco a seis acordes a gente tem aqui. É, a gente tem aqui, ó, Fá Maior, Beleza? Tá? Vou tocar aqui natural aqui, ó, Fá. A gente tem Sol Maior, Lá Menor e Mi Menor, tá? Basicamente a música, ela vai trabalhar todinha em cima desses acordes, tá bom? Eu acho que a única parte que vai mudar é a parte do meu amado, deixa eu procurar aqui, que vai ser Fá... Tá vendo? Meu amado, é o mais... Cadê? Mais um é Lá Menor, Dó e Sol com Si, tá? Só isso. Então, vamos pegar essa música aí, beleza? Vamos começar então. Introdução, então, a gente vai trabalhar aqui, né, ó, Fá... Beleza? Depois, Sol... Depois, a gente vai usar aqui, Lá Menor... E Mi Menor, tá bom? Dedilhado, você pode usar aqui uma pulsação básica, desse jeito aqui, ó... Tá? Eu vou passar pra você, ó... Um... Tá vendo aqui que entra esse dedo? E levantou aqui, ó... E... 1... E... 2... E... 3... E... E... 2... E... 3... E... 4... E... 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 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Mi menor, E, 2, E, 3, E, 4, E, beleza? Só aqui pra gente poder ter uma movimentação aqui, tá? Enquanto toca a música. Vamos lá, então? Ó, introdução, então, ó, tá? Fá, Sol, Mi menor, Lá menor, usando esse dedilhado que eu acabei de passar pra vocês, tá? E aí vai entrar aqui, ó. Orgulho me tirou do jardim, beleza? Eu não vou dedilhar pra você ver os acordes, tá? Cadê? Sua humildade colocou o jardim em mim. Ficou um pouco alto aí, tá? É, cadê? Mesma sequência, ó, Fá, tudo que tenho, Sol, em troca do amor, eu falharia, Lá menor, Mi menor, sempre a mesma sequência, tá? Ó, pois, cadê o amor, Fá, não se compra, nem se merece, Sol, tá? Lá menor, o amor se ganha, Mi menor, de graça, o recebe. Mesma sequência, eu quero conhecer, Jesus, Sol, Lá menor, eu quero conhecer, Jesus, beleza? Então, vamos lá, ó. Ah, eu tinha passado de lado aqui, né? Vamos lá. Sol humildade colocou o jardim em mim. Se eu render Tudo que tem é isso aí Troca Do amor Eu falharia Tá vendo? Um tagiliado bem tranquilo de fazer Pois o amor não se compra Nem se merece O amor Se ganha Acho que é isso, né? De graça O recebe Aí vem a parte do quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Beleza? Até aqui, tá? Pegou essa parte Que vai ser sempre a mesma sequência Agora vai vir a outra parte, né? Meu amado é Que é meu lado é o mais Belo entre Beleza? Só que antes da gente ir pra essa parte Não esquece aí de fortalecer o canal, gente Tá? Deixa o seu like Se inscreve no canal Me ajude a crescer Eu tenho acompanhado Eu sei que muitos de vocês assistem o vídeo E não se inscrevem no canal, entendeu? Ajuda a fortalecer o canal Para eu continuar postando o vídeo aqui pra vocês Se o canal não cresce Como que eu vou postar pra vocês, tá bom? E também Você que quer desenvolver mais Link do meu curso Sai na descrição No final desse vídeo Eu vou mostrar aqui Umas ideias aqui de dedilhados Que a gente pode colocar Nessa música aqui E são coisas que estão dentro do curso Ok? Vamos lá então Tá? Pegou essa parte Que vai ser sempre a mesma sequência Agora a parte do meu amado Vai mudar a sequência Vai ser então Meu amado É Fá, tá? Cadê a letra? Um mais Belo Lá menor Entre Milhares Dó E Sol com Si, tá? É Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que eu fiz aqui Pra facilitar Meu amado É O mais belo Entre Mi Eu tirei esse sol com Si daqui, tá? Mas você pode colocar também Fazer assim Meu amado É O mais belo Entre Mi Milhares Beleza? De milhares Tá? Eu tô falando Porque sempre tem os mais espertos Mais sabichões, né? Que colocam no comentário Eu colocaria um acorde Assim, assim Assado Aí a pessoa escreve isso Tá assistindo tutorial Brabo, né? Vamos continuar então Tá? Então ó De novo Meu amado É O mais belo Entre Vou fazer sem o acorde Aqui no milhares, tá? Milhares Dó De milhares Beleza? De novo Meu amado É O mais belo Entre Milhares De milhares Ok? Tá? Agora eu vou pôr o acorde lá Antes que alguém comente aí Vamos lá Meu amado Meu amado O mais belo Entre Milhares De milhares De milhares Meu amado É O mais belo Entre De milhares De milhares De milhares De milhares Beleza? Então passei as duas formas aí Aí você escolhe qual vai se adequar melhor pra você, tá? Depois vem a parte do Yeshu Aí eu vou passar aqui no piano aqui Uma ideiazinha bem fácil aqui Pra você poder tocar Você vai fazer Ok? São três acordes Fá Tá? Yeshu Ah 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 Lá menor Ah Ah Mi menor Beleza? E a melodia vai ficar aqui, ó Na hora de entrar no fácil Vai fazer, ó Bem devagarzinho, tá vendo? De novo, mais devagar Beleza Ok? E aí você consegue fazer aqui tranquilo, aqui, ó Yeshu Ah 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 Fiz até coisa demais aqui, né? Vamos de novo Yeshu Ah 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 Para facilitar pra você E na hora que eu vou tocar Eu toco mais acordes Beleza Ah Aqui, ó O que que eu fiz, ó Ah 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 Sol aqui, tá vendo? Lá menor Vou tocar mais uma vez Do jeito que eu fiz aqui, ó Bem devagar Beleza 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 E aí, cantou a parte do Yeshu O que que a gente faz agora? Emenda Com Que se abram Os céus Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó Yeshu Ah 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 Aí você já pode entrar aqui, ó Quer ver? Que se abra o céu O teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Beleza? Então, o que que é? Lá menor Que se abra os céus Fá O seu reino vem Dó Nossa fé está No nosso Deus Sol Tá Vamos lá, ó Que se abra os céus O teu reino vem Tem que tomar cuidado pra não cantar Pra não levar uns blocos Nossa fé está Beleza? Aí a outra parte Os céus fechados se abram Vai ser a mesma sequência Os céus fechados se abram Teu reino vem Amor A nossa fé e esperança Estão em Deus Grande Deus Beleza? Facílimo, tá? O detalhe É que a cifra Está na descrição Pra você baixar Então Está muito tranquilo, tá? Estou disponibilizando aí Pra você Ok? Bom, então Conforme eu falei pra vocês Aí no vídeo, né? Olha essa ideia aqui E aí já são com materiais Que estão dentro do curso, ó Só que é um lick, tá? Beleza? Nota de passagem E aí a gente consegue ir melhorando mais E às vezes é isso que você está procurando, né? Estão vendo? Então, essas aqui são materiais que estão lá dentro do curso Esperando você pra você estudar E eu posso abrir mais, ó Beleza? Então, assim Esse tipo de conteúdo Eu deixo disponibilizado, tá? Para quem é aluno do curso, tá bom? Então, se você quer desenvolver Destravar Entra lá no link que está aí na descrição, tá bom? Um abraço pra todos vocês, tá? Até o nosso próximo vídeo, hein? Deus abençoe E aí